Música Quer fazer vídeo dançando ou perguntar sua mãe se pode Quer fazer vídeo dançando ou perguntar sua voz se pode Vai descendo, tem ninguém se envolve Vai subindo, tem ninguém se envolve Pega o celular, bota a miga pra frumato Descendo, rebolando e postar no TikTok Vai descendo, tem ninguém se envolve Vai subindo, tem ninguém se envolve Pega o celular, bota a miga pra frumato Descendo, rebolando e postar no TikTok Vai bater na bunda forte, desce pro dedinho na boca Vai bater na bunda forte, desce pro dedinho na boca Música Quer fazer vídeo dançando ou perguntar sua mãe se pode? Quer fazer vídeo dançando ou perguntar sua avó se pode? Vai descendo, vem ninguém se envolve Vai subindo, vem ninguém se envolve Pega o celular, bota a vinga pra filmar Tu descemos rebolando e postar no TikTok Vai descendo, vem ninguém se envolve Vai subindo, vem ninguém se envolve Pega o celular, bota a vinga pra filmar Tu descemos rebolando e postar no TikTok Vai bater na bunda forte, desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte, desce com o dedinho na boca Pega o celular, bota a vinga, 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 bota